e vou arrumar de novo aqui com vocês vamos colocar primeiro os grandes aqui ó na parte de baixo cuida cuida galera, tudo bem com vocês? eu espero que sim hein? galera, domingão, vídeo diferenciado estou montando uma caixa aqui com carnaúba para a gente enviar, isso mesmo vendi umas madeirinhas aí de carnaúba se você é novo, está chegando aqui agora não sabe nem do que eu estou falando assiste o vídeo até o final que vocês vão entender mas eu já adianto logo que carnaúba é uma palmeira bastante encontrada na região do nordeste e aqui para mim e para outras pessoas serve para estar fabricando gaiolas artesanais gaiolas essas que não precisam de ferramentas elétricas só com uma faquinha e um furadorzinho manual a gente consegue produzir umas gaiolinhas top não acredita? vou mostrar para você agora como por exemplo essa daqui ó que o passo a passo dela está aqui no canal todas que eu mostrar aqui o passo a passo está no canal essa daqui foi feita recentemente foi o vídeo anterior a finalização dela é feita de carnaúba não teve o uso de ferramentas elétricas furadeira, serra, etc é tudo feito à mão tudo artesanal, manual e a carnaúba nada mais é do que isso aqui aqui ela já está preparada digamos assim pela metade porque eu tive que recortar tive que ajeitar para colocar nessa caixa aqui e poder estar enviando para a pessoa então eu vou já mostrar para vocês e aqui tem outras gaiolas também tem essa baianinha que está em andamento também de carnaúba tem essa daqui ó uma voadeirazinha de 60cm que está numa rifa essa outra também está na rifa essa está em andamento gaiolinha motel ó então dá para fazer diversos modelos de gaiola com essas madeirinhas para quem me segue aí há muito tempo já sabe já viu várias gaiolinhas top aí no canal então galera resolvi gravar esse vídeo aqui para falar um pouco com vocês pois eu sei que tem muita gente querendo adquirir não estão fabricando as gaiolinhas nem estão seguindo os passo a passo que eu solto aqui no canal por falta da madeira carnaúba né que em alguns estados aí não tem já enviei diversas vezes galera já para quem me segue lá no insta sabe que eu fiz uma postagem e eu já estou enviando tá galera a produção aqui está a mil já tem mais uma caixazinha essa vai ser enviada aqui tem 60 talos tá são sendo que 30 menores ó são 30 menorezinhos de 30 o tamanho é para o voador segundo a pessoa ela vai fazer um voador isso aqui é o isopor que eu coloco e os de baixo tem 70 então os maiores estão embaixo e esses aqui menores estão em cima tá vendo então ao todo são 60 talos muitos de vocês devem estar se perguntando como funciona já esse negócio aí do envio da carnaúba eu queria adquirir também galera é o seguinte eu estou enviando cada talinho desse saia 1 real tá a pessoa me encomendou 60 então deu 60 reais obviamente então essa pessoa adquiriu 60 porque ela segundo ela queria fazer uma gaiola grande uma voadeira e uma voadeira pega bastante talo galera porque pega mais andar como essa aqui ó essa daqui não é uma voadeira é como se fosse porque aqui vai ter uma divisão é uma gaiolinha motel então se vocês parar para olhar é muito talo galera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com o maior que vai vir fechar em cima só nessa parte aqui 7, 7, 14 aí tem aqui ó 1, 2, 3, 4, 5 aí 6 6 com 6, 12 então galera como vocês podem ver pega bastante talo fora pezinho porta canto do coxo o coxo o talo do piso então galera aqui tem 60 reais de talo e fora o frete tá o frete fica por conta aí de quem está adquirindo mas se você não tem interesse em fazer uma gaiola grande quer fazer uma pequenininha de passeio essa gaiolinha aqui é de passeio para cibito ou caboclinho pássaros pequenos a galera já estava reclamando mano de passeio é muito pequena não é família para cibito e caboclinho a galera gosta dessas aqui porque fica mais fácil de andar no mato e tá levando então essa daqui pegou bem pouquinho 1, 2, 3, 4 4, 4, 8 então dá para adquirir menos talos aí sai mais em conta para quem não quer fazer gaiola grande então galera tá tudo bem direitinho mesmo sendo madeira tem isopor tá calçado com isopor embaixo beleza uma folha de isopor vai vir outra folha de isopor por cima beleza desse jeitinho aqui para compactar bem e aí vai vir a cobertura da outra parte da caixa e o papel madeira como essa aqui que já tá embalada faz anos essa daqui vai para Pernambuco família quem lembra dessa daqui aqui tá aqui dentro aquela campeadeirazinha que era de imperador gaiolinha campeadeira para azulão tá embaladazinha então família tô colocando 1 real cada talo porque eu também tenho gasto tenho gasto com gasolina gasto tempo para estar coletando esses talos aí dá mó trabalho tenho que ir para dentro do mato quem me acompanha aí sabe vou deixar um cardzinho aí acima para vocês verem tem vídeo de eu coletando beleza resolvi também fazer isso galera porque tem muita gente que não tem acesso a carnaúba e quer muito aprender a fazer essas gaiolinhas já que não custa tanto porque não precisa investir em ferramentas elétricas com a faquinha um furadorzinho manual já consegue produzir sim uma gaiolinha top de qualidade como essas minhas aqui então para a galera que quer começar logo por as gaiolinhas artesanais não quer ir direto para as de tábua porque não está com dinheiro para investir agora em serra em furadeira entre outras ferramentas vocês podem começar também nas artesanais que são top de qualidade como eu já mostrei a vocês e aí se vocês depois quiser mudar quiser fabricar de tábua também tem muitos gaioleiros que começou com gaiola de carnaúba e hoje em dia faz de tábua gaiolas de luxo etc é muito bom galera gaiolinhas artesanais servem para a gente treinar e adquirindo experiência eu mais na frente posso passar a fabricar gaiolas de tábua não sei não vou dizer que nunca vou fazer porque a gente não sabe o dia de amanhã mas as minhas artesanais eu não largo por nada família nesse mundo então galera como eu já falei a venda também funciona por encomenda porque tinha muita gente me pedindo para eu vender na Shopee galera eu não tenho tempo para estar pegando constantemente para estar revendendo porque vou a galera adquire logo então eu não tenho tempo para estar repondo e aí para mim abrir uma lojinha na Shopee para estar faltando não adianta então a pessoa vem, encomenda fala quantos quer se eu não tiver aqui eu vou atrás pego e resolvo o problema beleza então galera eu tirei aqui para mostrar para vocês eu recortei essa caixa adaptei porque é difícil achar uma caixa que seja do tamanho específico dos talos e vou arrumar de novo aqui com vocês vamos colocar primeiro os grandes aqui na parte de baixo 3 6 então galera é isso agora eu vou só colocar o outro jopo em cima e vou embalar tudo direitinho e vou deixar à disposição dos correios se a pessoa não desistir por isso eu estou falando para vocês caso esteja alguém interessado falar comigo antes e já estou até ficando sem galera olha o tantinho só que eu tenho aqui tinha um bocado a gente foi buscar lá mas já está acabando isso aí galera está tudo pronto agora é só enviar caso a pessoa não desista como eu já falei e é isso aí trouxe esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas que eu acredito que muitos de vocês tinham então estamos juntos família um forte abraço para todos vocês e é nóis galera fui tchau tchau